E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente com patins inline e os cones e eu vou tentar começar a aprender essa nova modalidade que é só, não sei como falar exatamente esse aqui eu não sei fazer quase nada, mas eu pretendo aprender e ensinar pra vocês também então deixem muitos likes se vocês quiserem muitas vídeo-aulas com patins inline e com patins pad então, vamos pro vídeo! Tchau! 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 Tchau!